internauta questiona sarah porque ela não fala mais de juliette a ex-participante surpreende ao revelar o motivo sarah reencontra gilberto após eliminação veja isso nesse vídeo mas antes deixe seu gostei clicando em curtir verifique sua inscrição no canal e comente de qual cidade você está nos assistindo te daremos coração então vamos lá sarah reencontrou seu amigo gilberto após sua eliminação além disso respondeu perguntas de seguidores no instagram algumas delas sobre juliette em que as pessoas querem saber por que sarah não fala mais da paraibana e se ainda pretende ser amiga da finalista sarah revelou o motivo veja hello vou atrás do meu dia do vigor gente vem comigo ó vamos ver se já tem essa porta né porque eu tenho medo de agressar vai mais devagar o pessoal ainda tá entrando mas é óbvio que sim aliás essa galerinha aí é a mais baladeira lá naquele big brother que dança até o final só até manutenção externa ok então esses aí vamos dançar muito não vai ter não vai ter festinha mas a gente vai no pensamento gente aquilo dali é só um jogo obviamente que a gente vai conversar sim tá é que é difícil demais para mim falar sobre ela aqui que se eu falo o pessoal fala que eu tô querendo biscoito se eu não falo vocês cobram também mas assim a gente vai conversar tá é coisa nossa mas a gente vai conversar tá acordado livro predileto pai rico pai pobre o que que vocês me pedem que eu não faço né faço também gente faça também porque não né farei tá bom vou deixar salvo aí vocês poderem acompanhar gente mas é claro né muito 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 ansioso para ver todo mundo para ver que tem todo mundo para contar para ver todas as novidades tô super ansiosa sim vou tentar gravar uma uma live para vocês tá bom e aí eu deixo salvo depois para quem não conseguir ver na hora da live vou tentar salvar e deixar aí para vocês mas ou sim vou gravar para vocês no encontro com o Gil também acho também acho estou no caminho tô no caminho para o Rio tô indo de carro para lá mas tô no caminho já já eu chego por lá vai sim senhora acredito que hoje ainda mais tarde ou amanhã vamos ver vamos ver e eu também super apoio esse trio aí gosto muito imagina as cachorradas junto gente já adoro já gosto muito o importante é tentar entendeu o importante é tentar mas a gente vai tentando a gente toda segunda-feira a gente começa uma nova direta entendeu mas por enquanto tá meio complicado né mas tô tentando tô tentando sim já falei falei com ele na madrugada ainda assim que ele chegou no hotel depois da eliminação já falei com ele por telefone e aí eu devo encontrar com ele mais tarde ou amanhã não sei ainda mas vamos encontrar em breve saudade dele essa semana todo mundo se encontra em será gente ó ficar de olho aí por vocês lá que vocês acham meninas vão ficar com fome de fofoqueira para o resto da vida gente mas assim né se você quiser posso pensar no caso eu acredito que eu sou louca para conhecer aí porque eu tenho muitos amigos que são de Belém e Pará e tenho família aí também então sou louca para conhecer vou em breve vamos ver quando acabar essa pandemia aí de organizar isso daí hein para poder conhecer a cidade então eu tava capotada até agora né aí eu fui parei para comer e aí deu acordada aí resolvi fazer caixinha de perguntas com vocês mas não não sou muito de enjoar em carro não só você mexer no celular aí dá uma enjoada uai é só as bastionas que às vezes elas quiser fazer mas faz uai faz demais da conta eu acho que essa é a parte mais difícil viu principalmente outras pessoas também que já foram atacadas sabe o quanto que é complicado isso então sim a parte mais difícil de tudo isso aqui que eu tô vivendo é essa daí então Obrigado.